Oi, gente! Eu sou a Letícia Liz, essa é a minha amiga Carol Ribas, uma amiga peruana que veio aqui para a gente comemorar um ano de canal. Então, é um vídeo especial que a gente fez para vocês, meio temático, aí ela veio para me ajudar, inclusive no espanhol, porque é meio difícil. Então, eu espero que vocês gostem, viu? Obrigada por me convidar e parabéns pelo aniversário do seu canal. E também quero mandar um abraço para meus amigos do Peru, que sejam que estão em meu coração e espero que também lhes goste este vídeo. Então, amigos do Peru, da Carol, por favor, deem o like, compartilhem para todos os seus amigos, se inscrevam no canal. Meus amigos do Brasil, se inscrevam no canal, deem o like, compartilhem para todo mundo, os grupos de WhatsApp e tudo mais. E eu espero que vocês realmente gostem desse vídeo e eu quero agradecer a todo mundo por estar junto comigo em todo esse ano e que venham muito, muito mais anos por aí. Tchau, gente! Tchau! 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 Amém. 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 Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor y vamos a juntar la luna y el sol. Sua melarraio